A Associação das Entidades Representativas e Classe Empresarial da Serra Gaúcha está com uma agenda bastante intensa para as próximas semanas. A afirmação é do presidente da entidade, Daniel Bampi. Entre as atividades está o encontro que vai tratar sobre o Aeroporto Regional em Caxias do Sul na próxima sexta-feira, 22 de setembro. O líder empresarial também destaca o envolvimento da entidade na ajuda às pessoas e municípios atingidos pelas enchentes do começo do mês no estado do Rio Grande do Sul. Daniel Bampi elenca as principais atividades que estão na agenda de trabalho da CIC Serra. Olha, a gente tem um envolvimento bastante grande de todos os municípios, de todas as CICs e as CIs que participam da CIC Serra. Temos vários eventos aí pela frente. Temos agora no fim do mês, fruto do nosso B2B regional aqui, que foi um sucesso, onde várias cidades da região estiveram presentes. E naquele dia tivemos o almoço que foi o palestrante, o presidente do Instituto Caldeira. Então, temos uma visita prevista para o fim do mês, agora de setembro, lá em Porto Alegre, no Instituto Caldeira. Temos um encontro também sobre o aeroporto regional, que vai ser em Caxias do Sul. Estamos organizando um evento em Nova Prata também, falar sobre todas as CICs e as CIs aqui, que participam da CIC Serra. Mas um encontro mais voltado ao desenvolvimento de lideranças e sempre aí muitas atividades aí que acontecem em cada uma das cidades. Presidente, em virtude dessa enchente que atacou aqui o Rio Grande do Sul, a região aqui da Serra, o Vale do Taquari, a CIC Serra também está se envolvendo nessas questões, principalmente nas rodovias onde muitas foram danificadas devido ao volume de águas? Com certeza, uma tragédia aí nunca vista aqui no Rio Grande do Sul. Cara, destruiu empresas, destruiu vidas, destruiu casas, colocou aí muitas famílias sem ter onde morar. E também temos visto aí um envolvimento muito grande das comunidades, muitas pessoas querendo ajudar, ajudando de várias formas. Agora é uma grande reconstrução que tem pela frente, estamos intervindo também, solicitando o máximo de urgência do poder público aí na reconstrução de tudo que é necessário. Aí temos pontes, estradas, nós já temos um problema estrutural deficitário de anos aqui no Rio Grande do Sul quanto às estradas. E aí agora acontece aí uma tragédia desse porte aí que vai ser demorado para reconstruir. É necessário muito recurso também para colocar isso em dia. Tem toda a situação envolvendo as empresas que as empresas da região aí, muitas perderam tudo, né? Então, são situações a serem estudadas aí de métodos de financiamento, envolvimento dos bancos para a prorrogação das dívidas, necessidade de novos financiamentos. É muita coisa, é uma tragédia aí que ninguém imaginava que poderia acontecer. O que se encerra nesse sentido? Vai estar apoiando os empresários? Sempre estivemos, estamos apoiando, temos as CIs e as CICs das cidades mais próximas que estão muito atuantes nesse ponto de envolvimento. Só que agora ainda está um momento inicial, né? Então, tem que ser feito todo esse trabalho aí de remoção, de reconstrução aí. Mas já está tendo muita atuação e temos tido também várias ligações de outros estados, viu? De Santa Catarina e Paraná, várias entidades nos contataram, pessoas nos contataram de como poderiam contribuir e ajudar aí para melhoria e minimização dos problemas dessa tragédia. Presidente, mais uma questão que vem de Brasília, o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado a questão da volta do chamado imposto sindical, num formato talvez um pouco diferente. Qual é o posicionamento das entidades de classe da CICs Serra diante desse assunto? Bom, isso a gente sempre entendeu que as entidades, pega por exemplo a CICs ou a CICs Serra, quem se associa é voluntário, né? As pessoas têm que querer participar e sentir a importância daquilo. A gente entendeu isso como um retrocesso, né? Porque foi uma certa evolução nesse sentido e agora essa pressão de novo aí pela cobrança. A gente sempre preza muito pelo dinheiro sendo injetado na economia para que ele possa girar, para que as pessoas tenham mais recursos para comprar alimentos, suas necessidades básicas, enfim, aí construção de casas, né? E a gente acaba vendo que esse formato de dinheiro, ele acaba desaparecendo. Mas há um entendimento aí de que as pessoas, os funcionários que não queiram fazer essa contribuição têm que fazer uma carta solicitando para não efetuar esse pagamento ou esse desconto. A CICs Serra é composta por diversas câmaras de indústria, comércio e serviços e também associações comerciais e industriais da região da Serra Gaúcha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.